Quem sabe eu achar bem pra me fazer feliz Me pergunto aquilo que você não quis Durante a nona noite do festejo de Santo Antônio A noite cultural ficou por conta de Márcia Carvalho Que tocou diversas músicas para animar a noite do público presente 1 e 15 da manhã, louco de desejo pensar em ti Pode abrir o vinho e coloque aquela linda manjeira Pra recomeçar e não acabar Pra sempre, pra sempre te amar Me ligaram e eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite Estou aqui hoje pra animar, graças a Deus, muito feliz E a galera toda em peso aqui, muito bom isso, viu? Dezenas de pessoas visitaram o espaço de vivência fraterna Para poder conversar com os familiares e amigos E também degustaram uma boa comida típica Olha, é muito agradável, um ambiente muito bem estruturado É só alegria, todos participando, as pessoas A gente vê que são 13 dias de festas Todo dia, todos participando, pessoal feliz, a cidade alegre Uma estrutura invejável, né? E muito bacana, muito bonito Só temos que comemorar e viva a Santo Antônio de Balsas Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do som é de ouvir E o outro lado do som é de ouvir E o outro lado do som é de ouvir E o outro lado do som é de ouvir E a gente vê que é um porquê